Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Creuza e vocês estão no canal Cultivando Amor. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês, participar de mais um convite. É um convite feito pela Marlene CCB. Marlene Dias CCB é o canal dela. Ela me convidou a mostrar as mais-mais. Quem lançou esse projeto, esse desafio foi a Lani Neves. É isso mesmo, né? Lani Neves. É assim que fala, né? Primeiro eu quero pedir para vocês visitar o canal dessas duas queridas aí, né? Uma é a Marlene Dias CCB e a outra é a Lani Neves. Ela me convidou a mostrar as mais-mais. E eu estou começando aqui para o meu vaso mais bonito. Meu vaso mais belo. Eu fiz esse vaso faz poucos dias aí para um desafio também. Que era um arranjo num vaso quebrado. Olha como que estão as suculentas nele, gente. Olha que coisa mais linda. Olha a coloração dessa Calanchói. Tá linda. Linda mesmo. Essa Echeveria aqui também, ó. Tá muito linda. Então, esse é o meu vaso mais belo. A minha flor mais bela, no momento, é essa minha orquídea. Essa mini orquídea. Olha que cacho mais lindo que ela deu. Preciso até levantar ele, que ele pendeu aqui de tão lindo que ele tá. A mais variegata também, que ela pediu para mostrar. No momento, eu estou achando que é essa daqui. Olha que gracinha que ela tá. Toda variegata. E ela deu até florzinhas. Olha que fofura que tá as florzinhas dela. Muito fofa essa variegata aqui. E ela pediu também, gente, para mostrar a pendente. A minha pendente, mais, mais, gente, tá um vento aqui, olha. Mais, mais, é esse colar de rubi. Olha como ele gostou desse vaso casinha que eu fiz para ele. Tá muito lindinho. Olha só. Tá me dando florzinhas, olha. Já vai abrir, já. Várias florzinhas. E agora, ela também pediu, gente, para mostrar a mais fácil cultivo. Vamos lá. Para mim, é essa aqui, a paraguaiense. Ela, para mim, é muito fácil cultivo. Ela se propaga muito rápido. É uma suculenta muito bonita, bem gordinha. Qualquer folhinha dela que cai, já dá vários filhotinhos. Olha ali quantos brotinhos que ela tá saindo. Acho muito lindo essa suculenta, a paraguaiense. Para mim, ela é de muito fácil cultivo. Ai, mas ela pediu para mostrar também a mais difícil cultivo. Vamos lá ver. Eu acho que é essa daqui. Ah, eu não sei o nome dela. Mas, para mim, ela foi muito difícil cultivo. Para eu conseguir ficar com essa daqui, demorou muito tempo. Eu cheguei a perder várias mudinhas. Mas, agora, essa daqui parece que está indo bem. Olha que linda que ela está. E agora? Vamos ver. Ai, o cacto mais lindo. O cacto mais lindo, no momento, é meu rabo de gato. Olha como ele está grande, gente. Olha como ele gostou dessa latinha. E ele tá saindo um filhotinho aqui. Oh, meu Deus. Eu morro de gosto. Olha só. Eu até pensei em tirar ele dessa latinha. Mas, acho que não. Vou deixar ele aqui mais um pouco. Porque ele está gostando muito. Está maior do que meu rabo de macaco. Está muito lindo o meu cacto, o rabo de gato. Vocês não acham, gente? E agora? Agora, ela pediu para mostrar a mais cheirosa. Eu não tenho muitas florzinhas aqui. Mas, no momento, a mais cheirosa que está sendo é essa daqui. O meu colar de golfinho. Ele tem um cheirinho todo especial, essa florzinha. Parece que é canela. Ainda não consegui identificar direito com o que parece. Mas, eu só sei que as abelhinhas estão adorando. Estão gostando muito dessas florzinhas aqui. Estão sempre visitando. Estão sempre aqui visitando o meu colar de golfinho. Olha só. Que gracinha que elas são. E são bem cheirosinhas, sim. E agora? Agora, ela pediu para mostrar a mais bela. Mas, antes de mostrar a mais bela. Também, ela pediu para mostrar a mais antiga. Eu não sei muito bem qual é a mais antiga aqui no meu quintal. Deixa eu dar uma procurada aqui. Para ver qual que eu acho que é a mais antiga aqui. Ah, esse vaso aqui. Quando eu vim de mudança para Minas, eu trouxe ele. Ele ainda era bem pequenininho. Mas, olha como ela está linda. Esse é o meu vaso mais antigo. Eu fiz um mix aqui de paraguaense, de francesco balde e uns cactos. Então, vamos lá agora, gente. Conhecer a mais bela do meu jardim. A minha suculenta mais bela do meu quintal, mais linda, é essa minha queridinha, a Echeveria Glauca. Gente, fala a verdade. Ela não é linda mesmo? Ela já me dá vários filhotinhos. Ela é muito parideira e essa roseta fica linda. Olha, fechadinha. Eu amo muito ela. Enquanto vocês ficam aí admirando as minhas glaucas, eu vou convidar umas amigas para participar do desafio aí, do projeto, né? Que é mostrar as mais mais. Antes, eu quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito, quem está chegando agora. E ativar o sininho, que sempre que eu postar algum vídeo, o YouTube vai avisar vocês que tem vídeo novo. Eu quero convidar a Peta Borges. Quero convidar também a Sida, do canal Mini Jardim da Sida. Quero convidar a Gabriela. O canal dela é Gabriela Bandeira, Jardim da Gabi. Então, meninas, sintam-se convidadas a mostrar as suas mais mais. Gente, e por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Muita gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau. Tchau.